Eu quero convidar vocês, os irmãos, vocês que estão aqui e você que está conosco pela transmissão, para que nós leamos dois versículos da Palavra de Deus. No livro de Jeremias, capítulo de número 20, versículo de número 17 e o versículo de número 18. Jeremias, capítulo 20, versículo 17 e 18. Essa caneca bonita é a caneca do jubileu, eu não sei se tem algumas ainda, mas se tiver, não deixe de adquirir esta caneca que está muito bonita, você vai ter esse marco do aniversário da igreja, ajudar a igreja e poder ter essa caneca que está muito bonita. Jeremias 20, 17 e 18, preste bem atenção, vamos ler do versículo 14. Vou ler do versículo 14, Jeremias 20, 14. Palavras do profeta. Maldito dia que eu nasci, não seja bendito o dia em que a minha mãe me deu a luz. Maldito homem que deu a notícia a meu pai, dizendo, nasceu o seu filho, é um menino, causando-lhe grande alegria. Que esse homem seja como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Que ele ouça gritos de dor pela manhã e alarido de guerra ao meio-dia. Por que não me matou no ventre materno? Então a minha mãe teria sido a minha sepultura e ela teria ficado para sempre grávida. Por que sair do ventre materno foi tão somente para ver trabalho e tristeza? E para que se consumam de vergonha os meus dias. Que Deus abençoe a leitura da palavra. Não sei se você já tinha lido esse texto. É muito forte. É muito forte. É muito duro. Mas é muito real. É muito real. Fala da dor de existir. A dor de existir. O profeta, mesmo como servo de Deus, experimentou e passou por esta dor de existir. E todos nós passamos. Todos nós passamos. Meus queridos e meus amados irmãos, não use a sua fé para te mutilar. Não use a sua fé para te mutilar. Mutilar as suas emoções para que você possa então dizer para si mesmo. Não posso sentir isso. Não posso pensar desta maneira. Não é assim. Use a sua fé para poder purgar tudo aquilo que está dentro de você. E, em especial, as suas emoções. Em especial, os seus conflitos. Em especial, as suas dores. A dor de existir. Então, à luz deste texto, eu quero compartilhar com os irmãos, com a graça do Senhor, esta palavra que tem o seguinte título. Como lidar com a dor de existir. Como lidar com a dor de existir. O profeta Jeremias, ele viveu num momento muito conturbado. Lá no final do século VII antes de Cristo, início lá do século VI antes de Cristo. Um momento conturbado na história de Israel, de divisão, de pilhagem. Um momento em que Israel, já o povo de Israel dividido. O Reino do Norte já caído. E o Reino do Sul começa a ser humilhado. Por vezes, meus queridos e amados irmãos, Deus permite algumas coisas em nossa vida para poder quebrar o nosso orgulho. Para poder quebrar a nossa vaidade. A Bíblia fala, e o profeta Jeremias mesmo é quem diz isso, no capítulo 18. Quando Deus o fez a ir à casa do oleiro. Para que ele pudesse contemplar a maneira como o oleiro, ele ali formava do barro um vaso com suas mãos. Nós sabemos muito bem que o vaso do barro só pode ser moldado se for amolecido. Só pode ser moldado se ele estiver maleável. Se este vaso, se esse barro não está amolecido, ele está endurecido, ele não pode ser moldado. Em quantas ocasiões, eu e você somos barros, mas endurecidos, não maleáveis para sermos moldados com o Senhor. Não maleáveis para sermos contornados pelo Senhor. Então, em alguns momentos, Deus permite que nós enfrentemos algumas situações, não para nos destruir de maneira alguma, mas para que estas situações possam nos levar a reconhecer quem nós somos. Quem nós somos. E permitirmos que Deus, então, possa, com as suas mãos, com as suas mãos singelas, graciosas, possa moldar a minha vida. Possa fazer isso, inclusive, porque eu e você não estamos prontos. Nós não estamos prontos. Talvez você pense que você está com toda a experiência da vida, que você já viu de tudo, que você sabe de tudo. Algumas ocasiões eu ouço pessoas falando, eu já vi de tudo nesta vida. Eu já vi de tudo. Não, sempre tem algo novo, sempre tem algo que nós vamos nos deparar, sempre tem algo que vai nos acossar, para que nós possamos aprender. O momento é este, o momento conturbado, em que o profeta estava vivendo. A Bíblia é 10, minha gente. A Bíblia é 10, porque ela pega um fato histórico, 6 séculos antes de Cristo, para poder aplicar lições para mim, para você, 20 séculos depois de Cristo. Porque ainda hoje, nós vivemos momentos em que nós nos deparamos com situações bem complicadas. Ainda hoje, nós nos deparamos com momentos em que nós nos sentimos muito aflitos. Nós nos sentimos muito abalados. Nós sentimos de dor, de maneira aguda, a dor de existir. Você já espetou a sua mão? A irmã que costura, ou você que costura, já espetou? Levar uma espetada é uma coisa complicada, dói, né? Porque a espetada, ela penetra lá na nossa carne, ela corta, é uma dor, é uma dorzinha, não vou dizer que é profunda, mas ela é chata. Daí que algumas pessoas têm até medo de tomar injeção, pela dorzinha da picada da injeção. O fato é que existem dores e dores, e a dor de existir é aquela que atinge a nossa alma, é aquela dor que atinge aquele nervo, não é? Na nossa existência, que vem para poder nos abater. Todos nós, todos nós, na vida, assim como o profeta, nós nos deparamos com a dor de existir. Este texto, se nós lemos assim de chapa, e nós tiramos do contexto, podemos ter uma posição, como por vezes alguns assumem, de poder falar, esse homem não tem fé, não? Esse cara não confia em Deus, não? Que tipo de profeta é esse? Que tipo de pastor é esse? Que tipo de homem é esse? Que está falando desta maneira? Primeira, nunca repreenda uma pessoa, quando ela começa a colocar para fora o que ela está sentindo, nunca repreenda. Nunca questione a fé desta pessoa, quando ela começa a falar, né, da amargura da vida dela. Nunca diga para esta pessoa, que ela precisa ali naquele momento, confiar mais em Deus, e não chorar. Não se trata de não confiar, não se trata de não confiar. O que se trata é que ela está sentindo, e quem sente tem que expressar, tem que expressar. Nós, no mês de setembro, a ênfase recai, no setembro amarelo, que tem como perspectiva a questão de prevenção do suicídio. O suicídio, que é um problema social, é um problema que afeta as diversas camadas da classe, da nossa estratificação social, as sociedades, acontece com adultos, acontece com jovens, infelizmente, muitos jovens têm atentado contra a própria vida. No Brasil, parece-me que a cada 40 minutos, uma pessoa comete o suicídio. E dizem aí os estudos que para cada uma pessoa que comete o suicídio, outras 20 tentaram o suicídio. E é um tema que não se aborda, e é um tema que não se fala, e é um tema que não se toca, porque nós temos um péssimo costume de podermos esconder as nossas dores, de podermos abafar o que nós estamos sentindo. E assim o fazemos, por vários motivos, sendo um dos motivos, porque nós não queremos ser julgados. Então é melhor sofrer sozinho, do que falar e ser julgado. É melhor sofrer sozinho, do que poder compartilhar. O que acontece? Aumenta ainda mais a dor. O suicídio não era chamado de suicídio até mais ou menos a início do século XIX. O que era então chamado era como morte voluntária. Então as pessoas atentavam contra a própria vida, até às vezes por uma questão dita, reconhecida, como se fosse uma questão heroica. A Bíblia, ela fala sobre o suicídio, mas ela não dá ênfase ao suicídio, porque a Bíblia fala sobre a vida. Ela fala sobre a vida, sobre a graça de Deus, mas toca. Fala do suicídio de Saúl, fala do suicídio de Sansão, tem um outro personagem no Velho Testamento, que me falha a memória, que também toca, e fala do suicídio icônico de Judas. Que é o que ficou gravado mais em cada um de nós. O suicídio heróico, ele então era visto o seguinte, num contexto em que, por exemplo, no primeiro século, em que uma pessoa, ela, não, essa não é uma boa ilustração, vou falar uma outra. Tem uma mulher chamada Lucrécia, chamada Lucrécia, é lá do início, na antiga Grécia, e ela era uma mulher muito bonita, muito bonita. E as mulheres hoje estão ficando mais empoderadas, e isso é bom, isso não é ruim, isso é bom, da mulher poder ter mais domínio sobre o corpo dela, porque não era assim no passado. Era mais como se fosse um objeto. E ela era uma mulher muito bonita, e um homem então queria aproveitar desta mulher, e queria se deitar com ela. Mas ela era uma mulher casta, ela era uma mulher casada, sincera, e ela então não aceitou, não é, aquela insinuação, ela não aceitou aquele convite. E aí então, ele diz o seguinte, se você não aceitar, eu vou colocar um escravo para dormir do teu lado, e no dia seguinte, eu vou falar para todo mundo que você teve uma relação com o escravo. E aí você sabe o que vai acontecer. A vergonha vai tomar conta da tua vida. Pois diz a história que Lucrécia, ela então cede a esta colocação e se entrega a este homem, contra a vontade, mas frente a esta ameaça, e chega ao dia seguinte, ela totalmente envergonhada, totalmente humilhada, ela atenta e ela tira a própria vida. Ela tira a própria vida. Digamos que, então, este suicídio, que não era assim chamado heróico, era uma maneira de dar uma resposta para que a sociedade, no caso de Lucrécia, para poder falar que continuava com a retidão, que não se inclinava à imposição. Então, frente a se entregar para o inimigo, frente a se curvar perante o inimigo, por exemplo, o caso de Saúl. Saúl está ferido e ele fala para o soldado dele para poder matá-lo, porque ele não quer se entregar. E ele mesmo, assim, já que o soldado não faz, ele mesmo atenta contra a própria vida. É uma forma, mas também aqueles que, na verdade, atentavam contra a vida, porque não viam mais sentido na existência e não sabiam como poder lidar com a dor. Mas é lá no final do século XVIII, é lá no início do século XIX, em que se observa que começam a aumentar os casos e os índices de suicídio, começam a se observar as estatísticas. E ali, então, as práticas são as mais diversas, já antes disso, mas as práticas mais diversas para poder combater o suicídio. Por exemplo, você já deve ter ouvido a história que uma pessoa que se suicida não vai para o céu. Eu recebi aqui na igreja, recebi aqui na igreja, uma jovem senhora, em que ela vem aos prantos, ela vem com a mãe dela e ela vem aos prantos, e ela, então, fala, pastor, me ajuda. Meu esposo desapareceu de casa e, aí, então, começamos a procurar e nos deparamos com o fato de que ele praticou o suicídio, ele se jogou lá na linha do metrô. E agora o meu pai, que não consentia com esse casamento, com o meu casamento, frente a esta realidade que já não gostava dele, diz, ele foi para o inferno. Ele foi para o inferno. E essa jovem, ela já tem já um sentimento daquilo que é natural, do que eu poderia ter feito, do que eu poderia fazer. E agora se soma a esta realidade da acusação do pai que ele vai para o inferno. E ela vem me perguntar, pastor, ele foi para o inferno? Quem se suicida vai para o inferno? É uma questão que ela tem um ponto para poder se basear, mas não tem nada de fé, irmãos. Ninguém sabe daqui quem é que vai para o céu e quem é que vai para o inferno. Mas aqui alguns vão para o céu e alguns não vão para o céu. A Bíblia fala assim. Daí que é uma questão de cada um de nós. Daí que é uma questão minha e sua perante Deus. Mas de onde vem essa história? Essa história vem do momento em que a igreja católica, apostólica romana, ela quer controlar a prática do suicídio, e eu vou explicar porque que quer fazer isso. E então começa-se a poder colocar essas prerrogativas como forma de amedrontar. Eu quando era pequeno, a minha mãe falava, não passa por ali, porque se você passar por ali tem um bicho papão que vai te pegar. Não faz isso porque pode acontecer. Então ela lá, no entendimento dela, não sei se você como mãe age assim, mas se age, para de agir, porque é totalmente errado. Era a forma de poder causar o medo, para que em causando o medo, pudesse se evitar o problema. Então, causa o medo, não anda com fulano, não anda com beltrano, porque olha o que aconteceu, aí só começa a falar de desgraça, aí só começa a falar das coisas ruins, tá? Isso é perigoso, sabe por quê? Porque a Bíblia fala, a história de Jó fala, que tudo aquilo que ele temia, veio sobre ele. Então viver numa vida, em que a vida está aprisionada, o que pode acontecer do medo, atrai a coisa. Medo de ficar doente, fica doente. Medo de separar, separa. Medo de morrer, morre. Tá entendendo? O medo, ele atrai, ele atrai. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre isso. A maneira é de nós reconhecermos o medo, e colocarmos perante Deus. Mas por que a Igreja Católica agia assim, e agia até mais do que isso, em consentimento com o Estado? Por exemplo, uma pessoa que praticava o suicídio, ela, depois de morta, não sei se você sabia, ela era julgada, sabia disso? O morto era julgado. O morto era levado para o tribunal. E aí então, considerando que a prática do suicídio é totalmente equivocada, nada, então o que que se fazia? Pegava-se esse corpo, amarrava-se esse corpo, e saía rodando com esse corpo pela cidade, esse corpo sendo esfolado pelas ruas da cidade, para poder trazer martírio para quem já estava morto. Na verdade, em ambas as situações, tanto no caso da Igreja, quanto no caso do Estado, a questão não era tão somente um aspecto de poder prevenir, para poder promover a vida, mas presta atenção aqui, como que a Igreja poderia lidar com uma situação como esta, frente a mensagem que ela apresentava? Se apresenta uma mensagem que fala de vida, e nós estamos falando de uma época que a Igreja dominava na história, não é? Se fala, então como que ela poderia admitir que alguém tirasse a vida? Há algum problema com essa pregação? Há algum problema com essa teologia? Daí, para manter a teologia, esconde-se o problema. Será que tem algum paralelo ainda hoje, não no que diz respeito ao suicídio, talvez, mas em algumas questões, para manter a instituição, esconde-se o problema? Esconde-se o problema? Não toca nisso? Não fala nisso? É assim que a gente vai lidar? No que diz respeito ao Estado? Para que serve o Estado? Qual é o objetivo do Estado? E não vamos confundir Estado com governo. Governo é exercido por aqueles eleitos para que possam administrar a questão do Estado. Ok? Os governantes passam e o Estado continua. A questão é se o Estado tem que prover as condições do cidadão, se o Estado tem que prover a vida. Então, quem tira a vida está demonstrando que o Estado não está cumprindo o seu papel. Desta maneira, então, vamos abafar este assunto, vamos reprimir este assunto, não vamos deixar que isso apareça. De certo modo, será que ainda é assim? Vamos esconder a pobreza? Vamos tampar a pobreza? Vamos colocar uma placa nas vias, para que as favelas não sejam vistas? Vamos tampar e pintar para que não vejam a mazela? Para que possam falar que há uma beleza onde não existe nada de feiura? Pois bem, pois bem, nem todos aqueles que falam da vida estão na promoção da vida. Mas, entendamos que, no momento, o Setembro Amarelo tem por objetivo e tem esta razão de poder fazer a promoção da vida. Aí nós vamos entender algo que eu quero aqui destacar. Pessoas que não sabem lidar com a dor de existir, e eu não quero dizer que tem alguém aqui que saiba lidar com a dor de existir. Porque se lidar com a dor é ficar quieto, eu acho que isso não é boa maneira de lidar. Eu acho que o paciente bom não é aquele que fica quieto, mas, de repente, isso é aquele que grita. É aquele que grita. Porque o que fica quieto pode se esvair e esvair e morrer. E aquele que grita, por exemplo, ele está querendo viver. Muito embora, não é a palavra paciente, tenha essa questão, fica quieto que eu cuido de você. Não fala nada. Mas, aquele que está ali se esperneando, talvez ele esteja numa melhor situação no sentido de querer viver. Me remonta ao tempo em que eu estava no hospital psiquiátrico, não como interno, mas estagiando, em que o médico lá falou, o chefe lá falou o seguinte, olha, não se importe muito com aqueles que circulam por aqui falando, gritando, está nas alucinações e nos delírios. Mas preste bem atenção nos que estão quietinhos. Isso aplica para a gente na vida. Isso aplica. Nada em termos de temperamento. Mas nós deveríamos prestar atenção nos que começam a se encolher. Nós deveríamos prestar mais atenção nos que começam a mudar de humor. Nós deveríamos prestar um pouco mais atenção naqueles que começam a se distanciar. Por que que distancia? Por que que não está vindo? Cadê aquela alegria? Sabe, a gente deveria prestar mais atenção. Você sabe que você não pode se auto-olhar. Não tem como você virar o olho para dentro e se auto-olhar. Inclusive, se você virar o olho para dentro, é porque morreu. Mas tem como poder olhar para o outro. E nós precisamos aprender a olhar para o outro. Não é olhar para a careca do outro. Não é olhar para a orelha do outro. É olhar para o outro no olhar do outro. Para poder nesse olhar, é ter uma percepção e vamos ter uma percepção espiritual do que que pode estar acontecendo. Quem sabe você é um instrumento de Deus para poder nessa troca de olhar, denunciar alguma coisa, falar alguma coisa, abrir um canal de uma conversa. Não sei, eu não sei, mas o Espírito Santo pode usar dessa maneira para você poder estar com uma pessoa e poder, eu percebo, eu acho que você não está bem, tem alguma coisa, eu não sei. Isso no aspecto pessoal, isso no que diz respeito a casamento, Carlinhos e Eliane, por que, por que que como casal não participa, por exemplo, de um diálogo de casal? Sem nenhuma questão de juízo. Por que que evita participar de um encontro de casais? Eu já tomei conhecimento, não posso falar que isso é uma regra, mas alguns não participam porque não querem ser confrontados, não querem abrir, não querem abrir, não querem compartilhar. Não é que você vai abrir para todo mundo, não é que você vai expor a tua vida para todo mundo, mas sozinho, isolado, ninguém é capaz. Então há uma possibilidade de poder abrir para poder lidar com essa dor de existir. Esta dor que Jeremias aqui está sentindo e olha que ele não é o único que passou por isso. E olha que ele não foi o único que sentiu esta dor. Se nós examinarmos e nós olharmos na Bíblia a história de Jó, nós vamos observar que Jó também, ele passou por esta dor e vamos observar que ele desejou a morte. Desejar a morte não significa que a pessoa quer morrer, não significa dizer que a pessoa quer morrer. Não é por vezes você achar que a vida está cansado e você, não é isso. É preciso prestar atenção se é o caso de alguém que fala muito sobre isso. Então se a pessoa fala, estou muito cansado da vida, aí escuta, é preciso ter escuta, ok? Mas não é o fato de você em algum momento se sentir desanimado, se sentir, como falava minha avó, acabrunhado, que você vai praticar o suicídio. Certo? Porque é natural, na vida nós sentimos isso. E aí então, Jó, ele é um outro personagem bíblico que ele tem uma fala parecida com a fala que é a fala de Jeremias. Ele fala do início, ele fala do nascimento da história dele, ele fala da dor de existir gente. Um homem que perde todos os filhos, numa ação, uma após a outra. Um homem que perde todo o patrimônio, um homem que fica só ele e a mulher. E que a mulher fala para ele, amaldiçoa teu Deus e morre. Que homem é esse, por mais confiante em Deus que ele fosse, que viveria de uma maneira como esta sorrindo. Muito embora ele tenha dito, no saí do ventre da minha mãe, no para lá tornarei, o Senhor Deus o deu, o Senhor Deus o tomou, louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos encontrar no livro de Jó, os momentos em que ele fala da dor de existir. Podemos também falar sobre o quê? Podemos falar sobre Davi, os salmistas. Davi é um poeta e em tantos salmos Davi fala da dor de existir. Em tantos salmos, o salmo 13 por exemplo, o salmo 13 Davi começa a falar assim, ô por quê? Por quê? Me diga aí, você já fez essa pergunta para Deus? Eu não sei com quem que foi que eu falei. Acho que foi ontem lá no sepultamento, em que alguém falou por quê. E eu disse assim, é uma pergunta que não tem resposta, mas não tem problema em fazer. Não tem problema em fazer. Já perguntou por que isso? Por que que estou novo? Está doente? Por que que aconteceu? Por que, sabe? Porque não tem problema, não tem problema, mas eu não posso dizer que tem a resposta. Na maioria das vezes em que eu encontro essa pergunta na Bíblia, eu não encontro Deus dando uma resposta. Não aparece Deus dando uma resposta para alguém e fala por quê. Na história de Jó, por exemplo, Deus não a fala para ele. Na maior parte do relato de Jó, Deus está em silêncio. Ele começa a falar, segundo o relato, nos capítulos finais, e aí ele fala então assim para Jó, agora você me escuta, e aí é Deus que fala, onde é que você estava quando eu fiz isso? Onde é que você estava quando eu fiz aquilo? Onde é que você estava? E Deus provoca Jó com perguntas. Deus provoca Jó com perguntas. Porque as perguntas mexem com a gente. E fez isso no momento certo. Mas, no caso de Davi, no Salmo 13 em especial, não tem nenhuma intervenção, mas há uma mudança, um Salmo muito pequeno, mas há uma mudança de sentimento neste Salmo, porque Davi começa perguntando porquê, mas ele termina renovando e declarando a fé dele em Deus. No livro de Abacuque também, Abacuque começa falando do porquê, mas ele termina de maneira maravilhosa, conforme vimos hoje pela manhã, dizendo, ainda que, ainda que, ainda que, ainda que, eu louvarei e glorificarei o Deus da minha salvação. Preste bem atenção nisso. Não há nenhuma razão, nenhum motivo, por maior que seja o problema, por maior que seja o sofrimento, por maior que seja a dor, que você se curve a ela, porque a fé nos leva a que possamos ir para além daquilo que está visto. Então, ainda que, ainda que, ainda que, ainda que viva essa situação, ainda que passe por esse sofrimento, ainda que, mesmo assim, eu louvarei e gloriarei o Deus da minha salvação. Então, a primeira coisa na dor de existir, é que quem sente dor, precisa falar da dor. Quem sente dor, precisa falar da dor. Está doendo? Fala onde está doendo. Fala o que está sentindo. E este texto do profeta Jeremias, e estes outros que eu citei, e muitos outros que eu não citei, o próprio Senhor Jesus Cristo nos dá o exemplo disso, que, para poder lidar com a dor de existir, é preciso falar. Fala do que está acontecendo. Fala do que você está sentindo. E faça isso, na dimensão e na perspectiva do sinal da cruz. Que é, fala com o Senhor. Abra teu coração. Deus te escuta. Amém? Entende? Deus te escuta. Quem aqui já orou de madrugada? Quem aqui já viu no momento sozinho, já vertendo as lágrimas? Deus te escuta? Deus te escuta? Abra teu coração. Fala com Jesus. Faça isso agora. Neste momento. Nós que estamos aqui, você onde você está cultuando conosco, fala para Jesus. Então, a maneira de poder lidar com a dor de existir, é falar. E é por isso que nós temos este relato do profeta Jeremias, no livro de Jeremias. É por isso que nós temos o relato do livro Lamentações de Jeremias. É por isso que nós temos o livro de Salmos. É por isso que nós temos o livro de Jó. É por isso que nós temos as palavras do Senhor Jesus, para poder falar que dá dor de existir, que todos nós padecemos. Mas a maneira de lidar com ela é falando sobre ela. O silêncio é mortal. O silêncio é mortal. O silêncio é mortal. Ele quer fechar a sua boca. E ele faz isso usando alguns artifícios. O que vão pensar ao teu respeito? Como é que fica a tua imagem? Está entendendo? Ele usa artifícios para poder manter você numa posição que você não pode manter. que é uma posição de força, de fortaleza, daquele que domina tudo. A gente tem essa tendência. Eu tenho essa tendência. Frente à adversidade, na minha vida, a minha tendência é dar aquela de durão, matar no peito e falar tudo sob controle. Mas só Deus sabe, por vezes, como eu estou por dentro. E às vezes, aquela baixinha que está ali, não é? Para poder denunciar. Porque é a tendência de poder querer manter no controle. Quem na Bíblia quis fazer isso? Quem foi? Quem foi? Quem foi que quis dessa maneira? Quem foi? Ah, foi Paulo. Foi Paulo. Segundo a Coríntios capítulo 12, fala sobre o quê? Paulo fala, ele fala na terceira pessoa, conheci um homem, se no corpo, se fora do corpo. Parece até que ele não está muito convido de falar, esse homem sou eu. Esse cara sou eu. Ele fala como se fosse de uma outra pessoa. Sabe aquela oração, o Senhor abençoa aquela pessoa, mas a pessoa que você está falando é você mesmo. Mas fala como se fosse uma outra, porque se alguém souber que é você, pode achar que não é legal, não é? Essas regras sociais, elas estragam a gente em alguns momentos. Abrindo aqui um parênteses, lá no século XIX, se não me falha a memória, quem vai fazer um bom estudo e tratado no suicídio é um sociólogo chamado Durkheim. E Durkheim, ele vai falar do suicídio muito atrelado à questão das vivências sociais. Atrelado à questão da aceitação ou não aceitação social, a questão da permanência ou do isolamento social. Observem então vocês, como que a igreja é importante no mundo. Porque a igreja é um instrumento de Deus para quebrar o isolamento. A igreja é um instrumento de Deus para poder quebrar a frieza, quebrar a geleira. No mundo, ecologicamente falando, as geleiras dizem aí, não é? Não posso afirmar com precisão, porque não sou cientista, mas dizem que as geleiras estão se desfazendo. E não é bom? No plano espiritual, é bom que as geleiras se desfaçam. É bom que as geleiras possam se quebrar. Porque um coração frio, um coração gélido, é um coração que não tem vida. O coração tem que estar aquecido, o coração tem que estar inflamado, o coração tem que estar bombado. O coração tem que ter um sonho, o coração tem que ter uma meta, o coração tem que ter uma visão, o coração tem que ter uma motivação. Então, meus amados irmãos, observem bem, como que a igreja é um instrumento de Deus para quebrar as geleiras emocionais que existem no mundo. Como que é um instrumento de Deus para poder trazer calor, calor humano, calor emocional e acima de tudo calor espiritual. Quanto de calor existe numa reunião de oração, minha gente? Nós estamos orando há mais de dois anos na reunião de oração que acontece terças e quintas, às oito horas da manhã pelo Zoom. Então, esse negócio de orar pela internet é meio complicado, né? Porque a gente está acostumado a dar olho no olho, não é mais de oração. Mas quanto de calor espiritual tem acontecido nessas reuniões de oração? Quanto de calor tem acontecido de irmãos poderem falar, de resultados de oração, sabe, de respostas de oração? Então, nós precisamos levar calor ao mundo. Há muita frieza, há muita apatia, há muita desistência, há muitas pessoas neste momento pensando em poder tirar a própria vida. Quem sabe, quem sabe, quem sabe, quem sabe, não sei, quem sabe, alguém aqui, alguém que nos ouve aqui, já está com esse negócio matutando na cabeça. Porque está frio, porque está frio, na frieza das emoções, já está insensível frente às situações da vida, da história da vida. A igreja é o poder de Deus para quebrar as geleiras emocionais e trazer as pessoas e acolher as pessoas. Jesus, ele assim procedeu, ele assim fez, ele assim agiu, Jesus abraçava as pessoas. Jesus, ele, ele, o texto bíblico fala que ele estava numa caminhada, numa direção e que vem numa outra direção, uma mulher com um filho, não se sabe o nome da mulher, fala que é viúva de Nain e Jesus interrompe a caminhada dele para poder atender aquela mulher viúva sem ela ter pedido. Aquele corpo estava frio, aquilo era sinal de não vida, claro, não vida, frio. E Jesus trouxe vida, então Jesus é aquele que traz vida para mim e para você. Jesus é aquele que traz vida, você acha que não tem jeito, você acha que por tanto sofrer, por tanto ter apanhado, por tanto ter sido traído, traída, por tanto isso que não tem jeito, Jesus quebra essa frieza, porque ele inflama o nosso coração. Então, observem os irmãos, após a morte de Jesus, Jesus, dois homens estavam no caminho de Emmaus, não se tem o nome dos homens, não se sabe o nome desses dois homens. E Jesus se aproxima deles, começa a caminhar com eles, e os dois homens que estão caminhando falam, tomou conhecimento do que aconteceu em Jerusalém? Jesus então vai dando uma de desentendido. Deus, em algumas ocasiões, se é que eu posso assim dizer, eu estou fazendo uma metáfora, ele fala assim, não estou entendendo. Sabe para quê? Para você falar mais. Não que ele não saiba, mas ele quer que você fale. Não estou entendendo. E ali então, aqueles homens caminhando, Jesus ali, e eles foram, 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 e chega num determinado momento, então Jesus se separa deles, e quando Jesus se separa deles, que ali eles têm, que era Jesus, eles falam, bem que o meu coração ficava aquecido. Bem que havia alguma coisa no meu coração que estava ficando aquecido. É a presença do Senhor Jesus. Jesus está presente entre nós hoje aqui em Espírito, amém irmãos? Está presente para quebrar a frieza no seu coração, está presente para poder falar para você que tem vida, está presente para ressuscitar teus sonhos, está presente para motivar teu coração, está presente para poder pulsar. Como lidar com a dor de existir? Fala! Fala para Jesus. Mas, símbolo da cruz, na vertente horizontal, diz o texto de Tiago, confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para ser descurados. Fale com alguém, e que seja esse alguém, alguém que possa te ajudar. Porque os irmãos sabem, que a depender do que por vezes uma pessoa quer, ela procura a pessoa que vai responder aquilo que ela quer ouvir. Vocês concordam comigo ou não? Então, por exemplo, se tem uma dificuldade no casamento, já Carlinhos nos ajudando aqui na direção, líderes dos casais, ele e Eliane, vamos falar sobre o casamento. Se tem uma dificuldade de casamento, o esposo ou a esposa está lá e não quer que o casamento termine. Não, ele quer que o casamento termine. Vamos mudar, quer que o casamento termine. Ele vai procurar uma pessoa que vai falar, não faça isso, ou ele vai procurar alguém que no entendimento dele, já tendo tido uma experiência assim, não, foi comigo assim mesmo, faça assim. O que você acha? Quem que você acha? Se ele quer. Ele vai procurar, se ele quer, alguém que diga o que ele quer ouvir. Alguém que diga o que ele quer ouvir. Se você é uma pessoa que só quer ouvir o que você quer ouvir, vai permanecer sofrendo com o seu sofrimento. Se é somente o que você quer ouvir, se você ora para o Senhor, você fala com Deus, mas você quer que Ele responda o que você quer ouvir, então, aí a Bíblia fala, então, que devemos procurar as pessoas. Diz, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Há de se ter alguém com quem nós possamos abrir o coração. Há de se ter alguém com quem nós possamos compartilhar o que nós estamos sentindo. Peça a Deus essa orientação. Peça a Deus essa direção. Para poder esvaziar o seu coração. Para poder compartilhar. Para poder falar. Há dor de existir. Então, nós lidamos com ela, já que não podemos evitá-la. Porque a existência pressupõe a dor. Jeremias fala, que bom se eu tivesse, então, morrido lá no ventre da minha mãe. No ventre da mãe está tudo controlado. Temperatura controlada, comida a tempo e a hora, tudo direitinho. Muito embora a mãe, a depender da condição dela emocional, já influencia esse bebê. Então, também não é tudo tão direitinho assim. Mas o fato é que quando nasce, agora tem que lidar com a dor de existir. E a confiança em Deus, e a fé em Deus, segunda coisa que eu quero colocar, ela não nos confere imunidade sobre a dor de existir. Confiar em Deus não significa não sentir dor. A fé não é anestesia. A fé é uma condição para lidar com a dor. Não é uma anestesia para não sentir dor. Mas é uma condição de se deparar com ela. De poder ver o que ocasiona a dor. E pedir a Deus a graça para poder superá-la. Não é para anestesiar. Ah, eu respeito quem assim procede, mas eu em particular, eu não gosto de tomar remédio, por exemplo, se eu estou com dor de cabeça. Toma remédio para dor de cabeça. Porque eu sei que vai passar. Ué, mas não é para passar? É para passar. Mas eu fico assim, por que ela está acontecendo? Tem alguma coisa que está fazendo com dor de cabeça. É meia loucura, né? Mas é alguma coisa. O que eu fiz de errado? O que no meu corpo? Eu procuro entender esse metabolismo que pode estar, então, gerando essa dor de cabeça. Ah, eu fui no local aí, não vou falar o nome para não fazer propaganda assim aqui, mas é um local muito bom. Depois vocês podem me perguntar que eu dou a dica, tá? Bom, comi uma costela, eu, Simone e Tiago, no bafo. daquela que está uma manteiga, uma delícia. Comi bem. Chegou a noite, eu fiquei com dor de cabeça. Aí, eu vou fazer a ligação. Essa dor de cabeça é uma resposta àquela comida onde eu não soube falar, aqui está bom. estava muito gostosa, eu extrapolei e fui. Entendeu? Aí, eu começo a entender. Aí, eu não estou dando, eu não estou sendo exemplo, estou falando como é que eu faço. Aí, eu prefiro tomar um chá de boldo. Está entendendo? Para poder lidar. Para poder. Outro dia, eu estava conversando com uma irmã e ela, então, falou que estava estava com febre, a mãe dela estava com febre. Aí, eu falei, é um sinal importante. É preciso observar. A febre está demonstrando que tem alguma coisa aqui que não está legal. Toma um antitérmico, passa a febre, ao mesmo tempo que o problema está lá acontecendo. O que eu quero, com esse exemplo simples, não é para você ficar sem tomar remédio, porque Edmé Williams, querida Edmé Williams, uma ocasião, ela chegava aqui no gabinete, ela falava assim, estou com a dor de cabeça, pastor, e eu já tomei um Doril. Aí, eu falei, Edmé, eu não quero saber, eu tomo, eu não quero saber a dor de cabeça, eu tomo logo e pá. Era a maneira dela poder reagir, era a forma dela poder lidar. Então, eu não estou colocando isso como sendo para poder fazer o que eu estou colocando é o seguinte, que para que nós possamos lidar com a dor de existir, nós precisamos falar, para que nós possamos lidar com a dor de existir, nós não devemos anestesiar, e a fé não é anestesia. Eu quero e peço a Deus, em nome de Jesus, com sinceridade do meu coração, que Ele motive você nesta noite, que Ele motive você nesta noite, que Ele deixa claro o que está acontecendo, para que você lide com esse problema a partir de agora, da maneira que tem que lidar, para que você tome uma postura hoje, de poder falar, está doendo, eu vou com a graça de Deus agora no cerne do problema. Eu peço a graça do Senhor para ir no cerne do problema. E esse cerne do problema podem ser várias coisas, pode ser uma questão tão somente, meramente do corpo, do organismo, mas pode ser uma questão da emoção, pode ser uma questão de um sentimento, pode ser uma questão de uma mágoa, pode ser uma questão de não perdão, pode ser uma questão de pecado, que você está agasalhando, pode ser um montão de coisa, pode ser um montão de coisa, não importa, não quero saber o que é, mas eu gostaria em nome de Jesus, que nesta noite, você frente a dor de existir, tomasse uma postura correta, de poder lidar, e a atitude correta é abrir o coração para poder falar com Deus, para poder colocar perante Ele e buscar alguém para poder compartilhar, a atitude correta é não anestesiar, é não ficar, Senhor, tira, é não anestesiar, me dá graça para superar, me dá graça para poder viver, me dá graça para poder lidar, me dê sabedoria, Senhor, me dê graça, Pai, para poder lidar com esta situação, pessoas que por vezes não sabem lidar bem com a dor de existir, elas podem cometer desatinos, como por exemplo, atentar contra a própria vida, o suicídio. Existe um pensamento que é o seguinte, que as pessoas que tiram, que se suicidam, são pessoas que sofrem de depressão, se não sabem que eu fiz psicologia, eu gosto de ler e tenho lido muito sobre esse tema. Tem um livro que é clássico nessa questão da depressão, de um homem que viveu a depressão, que é chamado O Demônio do Meio Dia, Andriu Solomon. Andriu Solomon, O Demônio do Meio Dia. E ele descreve lá os processos da depressão, ele vai colocando, é um tijolo assim, tá? E ele então tem lá no capítulo em que ele coloca sobre o suicídio e que ele fala o seguinte, uma pessoa em depressão, ela pode vir à prática do suicídio. E aí, tem psicólogos aqui, Tatiana é psicóloga, tem outros psicólogos, tá? Tem médicos também. Então, tem que saber que tipo de depressão é essa. Pode vir a questão de ter uma prática do suicídio. Mas isso não quer dizer que uma pessoa que esteja em depressão, ela vai praticar o suicídio. Não é desta ordem tão direta assim, mas por vezes, é melhor falar que aquele que cometeu o suicídio, assim o fez porque estava em depressão. É melhor ficar com esta resposta do que por vezes saber que não tinha uma aceitação, que tinha um problema ali que não estava sabendo lidar, que tinha um pecado que estava escondido. A pornografia tem sido um mal muito presente na sociedade. Sempre foi. Quando inventaram a imprensa, Gutenberg inventa a imprensa, a Bíblia é um dos primeiros livros a ser impresso. Na sequência dos livros, são os livros de pornografia. São os desenhos de pornografia. E já, então, havia. hoje está tudo muito mais fácil por conta das mídias sociais. E vai tocar numa questão de cada um de nós, que é o desejo sexual. O desejo sexual não existe por si só. Não existe por si só. Ele é alimentado por algumas outras situações, por algumas outras percepções e por alguns outros sentimentos. então, nos Estados Unidos, um hack invadiu um site de pornografia. Vocês sabem, devem saber dessa história, eu já falei aqui. E trouxe à tona todas as pessoas inscritas naquele site. Publicou o nome delas. No nome daquelas pessoas que frequentavam aquele site, muitos crentes. e você pode fazer aquela cara assim, óh. Crente é gente. Mas pastor, como é que pode? Não pode, mas acontece, crente é gente, para com essa atitude de julgar as pessoas. Dentre esses crentes, muitos diáconos. E dentre esses diáconos, muitos pastores. Aí, um pastor que tem o seu nome revelado, pastor norte-americano, frente à congregação, fica numa situação muito complicada. Muito complicada, porque ele, e aí vai ter o paralelo lá da sociologia de Durkheim, de poder ter a não aceitação. Então, a gente, o oposto do amor não é necessariamente o ódio, é a indiferença. Tratar as pessoas indiferentemente é horrível. É horrível. tá? Então, é, frente àquela situação, sofrendo, pastor deixa a igreja, mas sofrendo dentro de casa, os juízos que são feitos, é pastor, todos vocês deveriam ser pastores, para poder saber o que um pastor sabe. Passa. Todos vocês deveriam ser. porque eu creio que se todos vocês fossem, vocês não falariam, não estou falando todos, não falariam algumas besteiras, me perdoem, que alguns falam. Aí, esse pastor, frente a essa situação, a pressão social que ele enfrenta, para não encarar a congregação, para não encarar as pessoas, ele atenta contra a própria vida. Então, pessoas tiram a vida para manter uma imagem de moralismo, para manter uma imagem daquilo que elas não são. E eu vou lá para Paulo, mais uma vez, que eu citei, Paulo, mas não falei, né? Saí pela tangente. Que Paulo fala, ô, eu conheço um homem, que eu não sei, fora do corpo eu não sei, do corpo eu não sei, não sei, não saí de nada, eu só sei que esse homem tem um espinho. e eu também não vou falar que espinho é esse, tá? Em 2 Coríntios 12, eu estou aqui, né, fazendo uma paráfrase do texto. Ele, eu não sei, eu conheço um homem, no corpo, fora do corpo eu não sei, só sei que ele tem um espinho, o espinho também eu não sei, não vem ao caso poder falar, mas eu só sei o seguinte, que se não fosse esse espinho, esse homem ia voar, porque o cara é bom. Ele está falando dele. Então, eu peço, Senhor, que tira desse homem, esse espinho. qual foi a resposta que Deus deu para ele? Vou fazer isso não. Vou fazer isso não. E aí, então, a resposta não vem somente desta forma, mas fala para Paulo, porque agora ele já vê ali, né, e diz, porque você precisa entender que quando você é fraco, então é que você é forte. Não se faça de forte, reconheça as suas fraquezas perante Deus, porque quando você é fraco, então é que você é forte, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. e aí Paulo responde, então, é uma ducha sobre ele. E aí ele fala assim, então, de agora em diante, prestem atenção, irmãos, vamos ver a Bíblia, como é que ela fala, de agora em diante, me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando estou fraco, então é que sou forte. porque só uma pessoa que reconhece a fraqueza é que vai pedir ajuda. Só uma pessoa que reconhece a fraqueza é que vai colocar perante Deus. Leia ambos, como nós estamos refletindo nas células, as bem-aventuranças, como que elas são ali colocadas de maneira contraditória, né, para poder falar que a contradição é de valor do que está deste mundo. É preciso que nós reconheçamos quem nós somos, para que nós possamos falar daquilo que nós sentimos, e em falar daquilo que nós estamos sentindo, nós possamos lidar, então, com essa dor de existir. Jeremias está falando da dor de existir e nós sabemos muito bem que ele não ficou preso nessa dor, nós sabemos muito bem que ele não morreu nessa perspectiva da dor, nós sabemos pela palavra que ele superou a dor. O texto de Lamentação de Jeremias, ele diz, Senhor, Senhor, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação que vem do Senhor. Então, nós sabemos que este é um homem que falou da dor de existir, este é um homem que compartilhou da dor de existir, mas que não morreu nessa perspectiva, não morreu nessa perspectiva. fato de Jeremias ter dito que maldito dia que ele nasceu não nos leva a poder falar que ele tinha atentado contra a própria vida. Existem pessoas que fazem isso hoje, crentes que fazem isso hoje, pastores que fazem isso hoje. Um colega meu do seminário, pastor em São Paulo, praticou suicídio. como é que pode? Pode por vários aspectos, pode inclusive, dentro desse aspecto que muito embora não seja necessariamente sintoma de uma depressão, mas uma pessoa numa depressão profunda, numa dor profunda de existir, ela pode vir a tomar esta atitude insana. Fato é o seguinte, existem várias coisas na vida, existem várias coisas na vida que podem suscitar em mim e você esta dor de existir. Se está bem numa área, não está bem na outra área. Ok? Se está bem financeiramente, pode não estar bem dentro de casa. Se está bem dentro de casa, pode não estar bem na vida financeira. Se está bem assim, pode não estar bem lá. Nada nesta vida é linear, certinho. Então, se você ficar olhando para os motivos das dores de existir, você pode encontrar inúmeras razões para morrer. Mas a Bíblia nos apresenta uma grande razão para viver. É que Jesus morreu na cruz para oferecer para mim e para você uma vida plena e uma vida abundante. Uma vida que nos ajuda a podermos lidar com as dores que nós enfrentamos, com as dificuldades que nós passamos. Jesus falou, eu estou convosco, eu estou com vocês até o fim dos séculos. pode ter várias razões para você fazer várias coisas, inclusive, pensar em cometer um desatino. Não faça isso, não faça isso. Existem vários motivos para você poder falar, não está bom, minha vida não está boa, porque meu casamento não está bom, porque meu trabalho não está bom, porque eu estou desempregado, porque minha saúde não está boa, porque não estou bem na igreja, porque existem vários motivos para você poder falar que a vida não está boa, muitos motivos. Motivos não sobram, existem vários motivos, muitos motivos, muitos, muitos, muitos motivos. Mas eu te dou um único motivo que sobrepõe a todos esses motivos para te estimular a viver, é que Jesus doou a vida dele para você, para que eu e você tenhamos vida plena e abundante. Concluo, citando mais uma vez a história do apóstolo Paulo. Pregando o Evangelho, foi levado para a prisão, na prisão ele apanhou, na prisão ele foi privado de alimentação, na prisão ele sofreu o que todas as pessoas que lá se encontram sofrem. Eis que chega a ele uma carta de alguns irmãos de uma igreja, que é a igreja de Filipos, que diz assim, lembramos de você, e estamos enviando essa oferta para poder ajudar você na prisão. Na prisão não tem mercado, mas tem pessoas que levam o mercado para a prisão. E ali então Paulo, ao receber essa oferta, preso, quem sabe acorrentado, quem sabe tendo levado algumas chibatadas como ele falou que já tinha levado, ele escreve uma carta. E a marca desta carta, que é a carta aos filipenses, é a marca da alegria. Esse homem tinha muitos motivos para poder entrar numa depressão, para poder desistir da vida, para poder renunciar à fé, para poder fazer tantas coisas, mas ele escreve uma carta dizendo para os irmãos, regozijem-se no Senhor. Outra vez eu vos digo, regozijem-se no Senhor. E aí, nesta carta, naquele versículo clássico, que está no capítulo 4, versículo 13, ele diz, antes no versículo 12, eu já aprendi a passar por tantas coisas, já aprendi a passar necessidades, enfim, já aprendi a viver tantas dores na vida. Eu quero falar para vocês o segredo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Assim como ele passou pela diversidade e venceu, você passa pela diversidade e você vence, se você coloca a sua vida nas mãos de Deus, se você entrega a sua vida a Jesus. Amém?